Listando os assuntos. Após mais de 2.700 episódios, é previsível que a gente vai começar a ficar sem ter algo a ser comentado. Especialmente quando nós não temos nenhuma novidade a apresentar no contexto do rolê. Uma das formas que nós encontramos para contornar este problema é a criação de um cronograma de episódios, cronograma de assuntos. E como esse cronograma, essa lista é feita. Toda vez que você tem uma ideia, um despertar, uma imaginação sobre um assunto, você já anota ali aquele assunto. Você não deixa passar. Nós reparemos que em muitas ocasiões nós tivemos ali um despertar de um assunto diferente. E nós não anotamos, nós não podíamos gravar ali na hora o áudio. E acabamos esquecendo. E aquele despertar foi perdido. Então você tem sempre que deixar um meio de anotação ali disponível. Para você colocar ali toda vez que você tem uma ideia. E geralmente essas ideias vêm nos próprios rolês ou então assistindo vídeos de skate no YouTube. Ou até mesmo lendo matérias jornalísticas com relatas. E nós fizemos exatamente isso. Então aqui na nossa lista, lembrando que essa lista está sendo o tempo todo atualizada. E aquilo que já foi gravado vai sendo apagado, claro. Mas na nossa lista aqui nesse momento nós temos 12 episódios. A lista vai do episódio 2780 até o episódio 2791. 12 episódios. Então nós já tínhamos esses 12 temas prontos ali. Para a ocasião da gravação aqui dos áudios. Isso também facilita. Porque você grava todos os áudios na sequência. Então você consegue até mesmo otimizar o seu tempo. Você não precisa ligar todo o equipamento. Fazer todo o procedimento. Não, você faz tudo aí em atacado. Em uma linha de montagem. De maneira serial. Então aqui nós gravamos todos esses 12 áudios de 5 minutos. Cada um na sequência. Aí então nós mandamos esses áudios já para os arquivos lá do Shortcut. Que já estão todos prontos com as imagens. Então fica sendo uma coisa metódica. Uma atividade iterativa. Como sendo um algoritmo. For, if, then, else, etc. Algo assim. E realmente isso agiliza a produção do conteúdo. Especialmente quando nós temos pouco tempo. E aí então você vai renderizando os episódios. Um após o outro. E depois com todos eles já renderizados. Prontos. Os vídeos. Você manda também para o YouTube. De uma vez só. E aí você faz o agendamento dos episódios. Você escolhe a data e a hora exata. Para que cada episódio seja enviado ao ar. Essa ferramenta é muito útil também. Quando o produtor precisa fazer uma viagem. Ele vai visitar um parente, por exemplo. Então ele já produz tudo isso daí de antemão. Então ele vai ficar um mês de férias. Desaparecido. Mas está tudo ali no YouTube. Então ninguém vai perceber que o cara está ausente. Isso é claro. Supondo que o cara não vai fazer lives interativas. Aliás, considerando que muita gente faz esse tipo de artifício. De mandar os episódios com antecedência. Isso explica porque as lives interativas com os inscritos. São tão valiosas. Porque isso mostra que o cara está presente. O cara não abandonou o canal. Nós sabemos de youtubers. Que fizeram o planejamento para seis meses. O cara agendou um episódio para cada semana. E mandou todos eles de uma vez. Então o cara ficou por seis meses. Sem se preocupar com o canal. Mas isso eu acho exagero. Vamos ficando por aqui meus amigos. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.